O showroom da Zen é um showroom diferenciado. O nosso showroom, bem dizendo, ele é uma extensão do nosso atendimento junto ao representante. Então, no caso, nós temos nossos representantes que estão no campo, visitando os clientes diariamente, e temos um showroom, que é onde eles podem fazer o convite, trazer o cliente até aqui, para estar conhecendo nossa linha, apresentando as novidades e, assim, fazendo bons negócios. A Zen é uma empresa que tem uma gama de produtos muito grande. E, por mais que sejam importados, ela tem um grande cuidado com a qualidade. É incrível olhar e ver o tamanho da estrutura que a Zen tem hoje. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso. Zen, mais uma vez, fazendo a diferença.